Bom, você é um cara que é muito bonito, e eu falo bastante porque, realmente, eu acho, eu tô até um pouco bolada de te ver de perto. Para! Muito! Não, você é um cara que eu queria muito... A palavra seria transar? Sim, mas não era essa a pergunta. Você é um cara muito bonito, talentoso, rico, inteligente. Intestino, Tiaguinho, como é que tá? Qual o seu defeito? Qual é um podre, assim, que se alguém te conhecesse, falaria, putz, o Tiago tem esse defeito? Intestino, com certeza. Como é que é? É mais pastoso? É mais aquele... Depende muito do dia. Hoje tá um pouco mais solto. Mais pra fibrose? Mais pra fibrose. Você é um cara que viaja e tem facilidade? Você deixa o seu registro? Sempre. Deixa o seu CD por aí? O seu vinil? Carimbando a porcelana. Que bacana. Já passou por alguma situação difícil nesse sentido? Agora há pouco, nos bastidores do teu programa, o pessoal tava tentando passar um... como ia ser a música que a gente ia cantar e tal, e eu tava desesperado por aí no amanhã. Ah, por isso o Larmo de Incêndio tocou, porque você deixou um presentinho pra gente. Bom, você começou a sua carreira cantando inglês e começou a cantar em português, como o Rick Martin, por exemplo, que canta também em duas línguas, e é um cara que se admitiu homossexual. Sim. Né? Você acha que existe alguma possibilidade de algum dia você se assumir homossexual? Olha, eu tô esperando o próximo disco. Se o disco for mais ou menos, aí sim, acho que pode ser um momento. Pra gerar essa polêmica. Mas se não, não. Você é um cara que acha que você realmente é hétero. Não, eu realmente... Hétero? Sim. Você tem fantasia com mulheres? Todo dia. Eu agora vou colocar fotos de mulheres e eu quero que você me diga se você ficaria ou não com essas mulheres. Vamos. Tá? Vamos ver aqui a primeira mulher. Sheila Mello. Tite, você pegaria Sheila Mello? Olha, eu conheci ela esses dias. Eu acho que... É o teu estilo? Tendo conhecido ela, eu sei que ela é muito bem casada, mas eu era... eu gostava dela. No nosso momento, tira o chapéu, mas talvez tire o chapal. Vamos ver a próxima pessoa. C1 aqui, qualquer um. Pegaria, obviamente. Isso todos nós pegaríamos. Você pegaria? Pegaria, pegaria. C1. Vamos ver mais uma. Joelma. Joelma. Ei! Eu acho que não porque rolou um fiasco, né, dela. Um chimbinho? É. Eu acho que... é. Por isso, não. Apenas por isso, Tite? Tá bom, eu pegaria. Pegaria. Vamos ver aqui. Não! Para! 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 Não, gente. Eu não quero. Pegaria muito. Não, para. Para! Eu também quero. Não, para. Eu também quero. Eu também quero. Não, não. Tiago, você é um cara. Eu não quero esse clima. P.E.H. Não, gente! Não vou mentir. Não estão faltando integrantes? Sim. Onde estão os outros integrantes? No banheiro da sua mãe. No banheiro da sua mãe. No banheiro da sua mãe. Na banheiro da sua mãe.